Fala galera, tudo bom? Meu nome é Diego Rocha e eu estou trazendo para vocês mais uma aula de step. Espero que curtam, que não desistam e vamos juntos que a gente vai conseguir fazer tudinho, tá bom? Essa aula é uma aula mais básica, então vem com calma, vem na tranquilidade que vai dar tudo certo. E aí, tá? Até aqui, beleza? Vamos de step. Dois, dois, dois. Eu quero dois simples e um duplo Simples, simples e duplo Até aqui, show de bola Dois simples e um duplo Dois simples e um duplo Vem mais Certinho? Olha a música chegando Chute palma Bom demais Comecei a subir no step agora Esse chute palma é sempre o nosso descanso, tá? Ele não vai fazer passar com a orelha na pia É um descanso Eleve o joelho, só um Aí Relaxa, gente A sequência é bem progressiva A gente vai trabalhar bastante com a habilidade Então, vai tranquilo Por enquanto, só uma elevação do joelho Então, bora mais Quem faz um, também faz três Tríplo Olha o tríplo Muito bom Como diz na casa O tríplo são três Vamos mais Vou deixar esse joelho triplo ainda mais fácil Olha pra mim Um, dois e alerta Só sobrou o último joelho Um, dois e alerta É uma marcha, olha Marcha, marcha e alerta Marcha, marcha e alerta Não vou dizer nem um termo técnico hoje, tá? Vamos curtindo aqui, olha Quer esse termo técnico Vamos brincar Agora mais Posso brincar? Acho que sim Essa mesma dinâmica de marcha Olha pra mim Marcha, marcha e alerta Marcha, marcha e alerta O joelho é sempre o lado de trás Marcha, marcha, joelho esquerdo Marcha, marcha, joelho direito Boa Marcha, marcha Marcha, marcha e alerta Marcha, marcha e alerta Olha pra mim Meu Deus Marcha, abre, alerta Sobe no step, abriu e alerta Repete Sobe, abre, alerta Sobe, abre, alerta Lembra, o joelho é sempre o lado de trás Bora mais Sobe, abre, alerta Sobe, abre, alerta Sobe, abre, alerta Vou mais Se liga Se liga em mim Passo básico Eu subo e desço com a mesma perna Não vou mais Quatro Três Dois Sobe, abre, vai Sobe, abre e eleva Básico Quero mais quatro básicos Quatro Três Dois Tá tudo bem Sobe, abre Sobe, abre Eleva Básico Ai Ai Vai mais quatro Meu coração Aproveita pra treinar esse básico Vem de novo Passo básico Tá dando agora no total Seis passos básicos Vou diminuir eles Na próxima só vou querer dois Pode ser Começa Dois passos básicos Já começa Dois passos básicos Muito bom Vem de novo Básico Gosto Marcha Marcha Palma Você viu o que eu fiz? Transformei os dois passos básicos Se não viu Ó De novo Vamos fazer junto Prepara Quatro Três Do início Sobe, abre Joelho Pula na lateral Subiu e desceu Começa Lá na lateral Um Dois Sobe, abre Vem Eleva Pra lateral Um Dois E Sobe, abre Eleva Esse aqui da lateral Eu vou já mexer E olha pra mim a novidade que vai ser Se liga Da lateral É assim ó Um na lateral Um na outra Meu Deus Sobe, abre Eu vou de um lado Eu vou de um lado do step Pro outro Segura a palma Quatro Baguncei tudo Dois Vou com vocês Vem Sobe, abre Joelho Joelho De uma lateral Eu vou pra outra A palma Boa Boa Tudo bem Lá vou eu Começa Sobe, abre Eleva De um lado Para o outro Chute Palma Terminou o segundo lado Já vai pra trás Do step Ok Subiu, abriu Joelho De uma lateral Para a outra Chute Palma Agora gente Acabou essa história de palma Eu quero tudo ligado Sobe, abre Vai De uma lateral Para a outra Sobe, abre Eleva De uma lateral Para a outra Meu Deus Sobe, abre É o último ensaio É o último ensaio De uma lateral Para a outra Muito bem Vem de novo De uma lateral Para a outra Chute palma Deu certo Deu certo Deu certo Eu estou de costas Estou igual com vocês De casa Quatro Três Dois Estou com vocês Sobe, abre Eleva De uma lateral Para a outra Sobe, abre Vem Esse é o nosso ensaio Será que dá certo? Valendo Então vem Bora Bom demais De uma lateral Para a outra Epa Subiu Abriu Eleva Uma lateral E a outra Eu gostei Continua Vem Vem Sobe Abre Eleva Uma lateral E a outra E a outra Subiu Abriu Vai De uma lateral Para a outra Chute palma Ei Aí em casa Deu certo Guardou Primeira sequência Meu Deus Tem a segunda Bora Até a segunda Vou começar Vou começar assim Joelho duplo Marcha Joelho duplo Marcha Não esquece a primeira Tá lá Tá lá Aguardadinho No bolso Até aqui Tudo bem Gente Ei Joelho Ó pra mim Ei Joelho Vem de novo Ei Joelho Muito bem Joelho Show de bola Tudo bem Pode mexer Esse Joelho Vai ficar assim Ei 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 E Calientes Aqui tá ótimo Gente Vou repetir mais Aprende comigo Eu gosto Então posso ir mais né Se liga Dois passos básicos Isso Vem Passos básicos Começa Passos básicos Vem Deu certo? Então bora Dois passos Eu gosto Olha pra mim Como é que vai ficar Vou mudar tudo Eu quero Dois E dois Acabou marcha Acabou base Dois lá em cima Dois lá em cima O começo é o mesmo Dois em cima Dois em cima Muito bom Dois em cima Dois em cima Isso Eu vou mudar esse primeiro dois em cima Esse outro vai ficar igual Vai ficar embaixo O outro O outro Continua em cima Vem Embaixo Em cima Isso Vem Embaixo Em cima Eita Costa Embaixo Em cima Isso aí Vem Embaixo Em cima Início Vai Se fosse assim Mango atrás E dois em cima Misericórdia Embaixo Em cima Dois Marro Bora Embaixo Em cima Eita Vem Mango atrás Em cima Em cima Eu gosto Em baixo Em cima Posso brincar? A gente transformou em mão para trás E esse dois Continuou do mesmo jeito Então Mão para trás Aqui no chão Mão para trás Aqui em cima Vem Mão para trás Mão para trás Isso Vem Vem Mão para trás Mão para trás Aí Vem mais Mão para trás E mão para trás Eita Eu acho que dá certo isso Eu acho que dá certo isso Suta de palmas Gente Se você quiser deixar assim Não tem problema nenhum Já está muito bonito Eu vou passar hoje Um desafio um pouquinho melhor Será que a gente consegue? Eu acredito que sim Suta de palmas Mais quatro Mais três Mais dois É a última vez Começa Mão para trás Lá no chão E no step É a mesma coisa Aí Eu posso deixar Exatamente assim Ou eu posso fazer assim Vem Percebeu a diferença? Mão para trás No chão E agora Eu cruzo nos pés A dinâmica do movimento É a mesma E aí Epa Diego Esse está difícil Mas é bom Vai Vamos pegar um pouquinho Dessa mobilidade de quadril Epa Vem de novo Gente Boa Palma Tanto faz se fizer assim Ou assim Vai dar ao mesmo tempo Palma Estou com vocês Quatro Três Dois Segundo Vem Tchau Cruza Segundo Tchau Cruza Seu certo Vem Vem Cruza Boa Aí Chuta Palma Muito bom Muito bom Essa é a nossa segunda sequência Quem lembra a primeira? Essa é a dúvida Você lembra a primeira? Chuta mais um Vai Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Lembra a primeira? Sobe Sobe Abre Eleva O joelho Sobe Abre Eleva E aí De um lado Para o outro Sobe Abre Eleva De um lado Para o outro Sobe Abre E eleva De um lado Para o outro Bem demais Sobe Abre Eleva De um lado Para o outro Repete Sobe Abre E eleva De um lado Para o outro E aí Eita Tá ótimo Vai de novo Coronavírus Gente Relaxa Vai Senhora Vai Sobe Abre E eleva Bastidura Chuta E palma E aí Primeiro Deu ok Lembrei Bonitinho Quem leva o segundo? Segundo Vamos pro segundo Pisa na lateral E eleva Mamba atrás Lá no chão E cruza No estético Boa O braço O braço Tá aqui Brigando Para dançar Volta Tá indo bem Vem de novo Gosto Vou até de novo Bora Vamos atrás Mais A última Vem Chuta Isso Pra encerrar essa primeira parte Eu quero Primeiro Primeiro Segundo Segundo Subiu Abriu Eleva De um lado Para o outro Subiu Abriu Vai Subiu Abriu De um lado Para o outro Segundo Lateral Eleva Bamba Atrás Agora no step Só na lateral Vai Lá no chão No step Palma Eu gostei Mas eu quero ter certeza Eu vou fazer a mesma coisa com vocês agora Primeiro Primeiro Segundo Segundo Prepara Em quatro Três Sobe Abriu Eleva De um lado Para o outro Estou igual a vocês Sobe Abre Eleva De um lado Para o outro Segundo Na lateral Eleva Mamba Atrás No step Lateral Eleva Lá atrás No step Vai de novo Primeiro Sobe Abre Isso Lado 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 Abre Eleva De um lado Para o outro Segundo Lateral Eleva Mamba Atrás Cruda Cruda De mais Lá No chão Cruda 27 Beleza Palma Estão de volta Quartei primeiro Quartei escuro Se liga O terceiro é rápido O terceiro é o mais fácil Podemos? Eu quero o joelho sim Pegue-me de mão Pega-me de mim Aia Puxa a palinha Vou-te pegar Vem ver cheque Se quer dormir Repete Tentei-se e veste As costas E play O Brian Não sou seco Mas juntos Estou wild Vem me perder O passo antes E um passo São três joelhos fritos E um passo Três joelhos fritos Não confundes E um passo Três joelhos fritos Não é um joelho frito São três alternadas E um passo Um em cima Um embaixo Um em cima E um passo Mudei só o fundo No step Outro é lá embaixo Volto pro step E faço um passo Excelente Viu certo? Vem de novo Em cima Em baixo Em cima E um passo Muito bom Em cima Em baixo Em cima E um passo Vem de novo Em cima Em cima Em baixo Em cima E um passo Tá ótimo O primeiro O primeiro é joelho Vem de novo Gente Gente Quem me conhece Nós fizemos Sabe que eu adoro dançar Eu não vou aguentar Hoje eu fico muito Não vou aguentar Vem de novo Olha pra mim Olha pra mim Se der Ei 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 E um passo Ah vai Passinho Deixa Deixa E um passo Bom demais Eu posso dançar Menino Eu vou Eu posso melhorar Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Gostei demais Vou deixar assim Tá limpo Aí em casa deve estar Ó A sala é grande Aproveita Vem já Verdadeu essa perfeita Vai Suba em palma Então Chegou a hora final Lembra a primeira sequência Que foi a cartinha lá no bolso Eu quero normalmente Só ela Só a primeira sequência Sobe, abre e leve Lembra? Vem comigo Sobe, abre e leve De uma lateral Pra outra Sobe, abre e leve Uma lateral E a outra Vem de novo Sobe, abre e leve De uma lateral E a outra Mais De novo Um lado De novo Vamos tentar de novo Vai de novo Vem Três vezes cada Cada sequência De novo Já vai lembrando aí Esquenta aí o neurônio Lembra a segunda Pisa lateral e alerta Vai lá Puxando e faz um rumbo Atrás Agora no externo Pisa lateral Puxo esse Lá atrás No chão Mando Vai de novo Vai de novo Vem de novo Vem de novo Eu não estou mais nem dizendo Adoro A todo mundo Crack em casa Última vez Vem de novo Vamos para trás Agora no externo Nem de novo Isso é difícil gente Pisa e arrasta Pisa e arrasta Pisa e arrasta Passo básico Doelho Pisa e arrasta Chegou na discoteca O novo Doelho Pisa e arrasta Pisa e arrasta Gente é o seguinte Aula de básico A gente não precisa Juntar todas as sequências Que a gente fez Durante a aula Tá Você já conseguiu Até aqui Você já é muito Vistalioso Ok O que eu vou fazer Agora é só A cereja do bolo Eu quero Primeiro, primeiro Segundo, segundo Terceiro, terceiro Meu Deus Tietchan Juntou tudo Bagunçou tudo Então oito Oito Sete Estou igual a vocês Cinco Quatro Primeiro, primeiro Terceiro, terceiro Começa o primeiro Subiu, abriu Elembra Um lado pro outro Subiu, abriu Elembra Um lado pro outro O segundo Pisa lateral e elembra Lá atrás Lá atrás Subiu, elembra Lá atrás Dois Terceiro O terceiro Começa com um doelo Pisa e arrasta Pisa e arrasta E um passo Doelho Pisa e arrasta E um passo Subiu, abriu Deu certo? Deu certo? Última chance pra terminar com chave de ouro Primeiro, primeiro Segundo, terceiro, terceiro Estou de frente pra ti Quatro Três Primeiro Vem, vem Elembra Elembra De um lado pro outro Começa primeiro Elembra Um lado pro outro O segundo Pisa no chão e elembra Vamos pra trás Agora no strep Pisa lateral e elembra Boa Vá atrás Agora no strep Um joelho Pisa e arrasta Última chance Terceiro, vai Muito jazz E um básico Calma, gente Galera Strep é isso É desafio É constância Hoje você vai errar um pouquinho Amanhã um pouquinho menos Depois um pouquinho menos Na hora De dar um vídeo No strep Certo? Não desiste Revê esse vídeo Curte bastante Bora que tem mais Tchau